Tecidos condutores nos vegetais é o assunto de hoje em biologia. E falando de tecidos condutores, é bom não se esquecer da função principal do estilema, ou lenho, se você preferir, que é a de conduzir a seiva bruta das raízes e outros órgãos de absorção até as folhas, onde ocorre a tal fotossíntese. Alô turma, tudo bom? Como nós havíamos prometido, essa aula nós iremos começar com a fisiologia vegetal. E vamos começar com a fisiologia de uma parte muito importante, que é a condução da seiva, da seiva bruta e a seiva elaborada, nos vegetais vasculares, nos vegetais que têm um porte maior, porque já pode transportar a seiva, já existe uma eficiência no transporte de seiva. Vejam bem, se nós pegarmos um vegetal avascular como sendo um musgo, ele não pode ter um grande porte, porque não tem um tecido condutor de seiva. Vejam, a água vai ter que passar de célula para célula como um mecanismo de osmose. E os sais minerais de célula para célula como um mecanismo de transporte ativo. Não é eficiente. Por isso, o vegetal não pode ter um grande porte. Vocês vejam agora, se eu pego um vegetal, agora já a traqueófita, os vegetais vasculares, nós poderemos ter uma eficiência nesse transporte de seiva. Vejam, uma samambaia, ela pode ser grande, um abacateiro tem grande porte, porque ele tem os tecidos de transporte de seiva. E esse transporte, ele tem que ser direcionado, ou das raízes para as folhas, ou das folhas para as raízes. Hoje nós vamos comentar sobre um tipo de tecido de transporte, o leio ou o chilema. O leio ou o chilema vai ser responsável pelo transporte de água e sais minerais. A água e os sais minerais são absorvidos pela raiz e irão até as folhas. Esse seria o sentido de transporte de água e de sais minerais. Nas folhas, aonde vai ser elaborada essa seiva, vai haver o processo fotossintético, vai haver a formação de substâncias orgânicas. Daí deverá voltar essa seiva. Vejam, vamos ver o que nós devemos ver já na primeira parte da aula. Vejam lá conosco. Leio ou o chilema, vem a ser o tecido de condução de seiva bruta, que vem a ser água e os sais minerais. Vejam, água e sais minerais. Esses sais minerais estão ionizados na água. O sentido de transporte, sempre das raízes para as folhas. Nunca das folhas, nunca das folhas para as raízes. Por isso nós dissemos que esse tipo de transporte é unidirecional. Transporte unidirecional, isso quer dizer sempre das raízes para as folhas. Vejam como é feito esse transporte. Vamos ver. As raízes absorvem a água e os sais minerais, que irão subir pelo caule para poder ser feito a fotossíntese. Isso é chamado de seiva bruta, água e sais minerais. Sempre lembrando, os sais minerais estão ionizados nessa seiva bruta. É importante também saber como é que ocorre a absorção da seiva bruta. Como que penetra nos vegetais a seiva bruta. Vocês lembram, no começo da aula nós dissemos, se não houver o tecido de transporte, a água deverá ser transportada de célula para célula no vegetal, por osmose. E os sais minerais deverão passar de célula para célula com gasto de energia da célula. E um transporte pelas membranas com gasto de energia da célula é chamado de transporte ativo. Mas vejam, se eu tiver agora um vegetal vascular, dentro dos vasos vai haver um outro tipo de transporte que nós iremos ver logo logo. Mas, para entrar dentro da célula, como é que poderá ocorrer esse transporte? Vamos ver? Olha aí. Se eu imaginar esta linha como sendo a linha da plasma lema ou membrana plasmática da célula da raiz. Vejam, aqui em cima nós vamos ver a água. Nós vamos ter o transporte de água por osmose. O que vem a ser isso? A osmose é um transporte especial de água. O que vem a ser a osmose? A osmose vem ser a passagem de água de um meio hipotônico, um meio menos concentrado, para um meio hipertônico. Existem certas substâncias que têm uma grande pressão osmótica. Sais minerais, glicose, por exemplo. Então, a água passa sempre de um meio hipotônico para um meio hipertônico. Imaginem agora a célula da raiz, a célula radicular, ela tem uma concentração de água, sais minerais e glicose maior do que o solo. Logo, a célula radicular, ela é hipertônica em relação ao meio ambiente, ao solo. Então, a água passará por osmose. Vejam lá. A solução hipotônica do solo vai ceder água para a solução hipertônica da raiz. Mas vejam, se existem mais sais minerais dentro da célula radicular, como é que vai entrar mais, ainda, íons, principalmente, esses íons nitrato, que são importantíssimos, o NO3-? Aqui existe uma menor concentração de íons nitrato. Aqui uma maior concentração de íon nitrato. O normal seria a passagem do íon nitrato desta solução mais concentrada para menos concentrada. Mas ocorre o contrário, com o gasto desta substância chamada ATP. Então, transporto ATP para DP mais P, gasto energia. A isso, chamamos de transporte ativo. Então, água por osmose. Sais minerais por transporte ativo. Como é que vai ocorrer este tipo, então, de transporte? Vamos ver como vai ocorrer. Vamos lá? Então, sempre. Marquem aí no seu caderno. Água por osmose. Sais minerais por transporte ativo. Como ocorre agora, o transporte da selva no interior dos vasos lenhosos. Vamos ver como ocorre isso daí. Imagine, a água absorvida do solo, vou representar o caule como sendo uma única, um único vaso lenhoso. Esse vaso lenhoso, chamado vaso crivado ou vaso lenhoso, Ele vai levar a água até as folhas. Vejam, nas folhas vai existir uma transpiração. Essa transpiração vai fazer uma pressão negativa dentro deste vaso lenhoso. Então, a selva seria sugada, vamos dizer, vai ser sugada pela copa. É a teoria da sucção das folhas, chamada teoria de coesão-tensão. Também conhecida pelo nome de teoria de Dixon. Como é que a gente pode provar essa coesão-tensão? Se nós pegarmos um vaso lenhoso, ele tem um reforço de lignina. Porque quando a transpiração é muito forte, a pressão negativa poderia colabar, fechar esses vasos. A sucção puxa a água para cima. A gravidade puxa a água e sais minerais para baixo. Se eu fizer uma seção, uma secção, nesse vaso lenhoso, entrará ar para a parte de baixo e entrará ar para a parte de cima. Inclusive, intuitivamente, nós conhecemos o que ocorre isso. Se nós pegarmos uma flor, um buquê de flor, colocarmos na água, depois de certo tempo, estará murcha essas flores. Por que que acontece isso? Porque entrando, quando se corta a haste da flor, vai entrar ar para dentro dos vasos lenhosos. E eu colocando agora na água, esse ar forma o que nós chamamos de embolia. Impede a subida de água para um tipo de folha que é a flor. A flor é uma folha modificada para a reprodução. Existe, então, transpiração também nas flores. E existe isso, não deixa subir. Como é que nós fazemos? Mergulhamos o cabo da flor na água e cortamos dentro da água. A sucção vai fazer entrar água nestes vasos lenhosos. E, novamente, a flor vai ficar fresca e bonita. Vamos ver, então, o último resuminho desta nossa aula. Vamos lá? Transporte no chilema. Lembre-se o nome. Teoria de Dixon. Poderemos também chamar de teoria de coesão-tensão. As moléculas estão coesas e estão em tensão para a subida. E sempre sobre pressão negativa. Se eu cortar o vaso, entra ar nesses vasos. Os vasos lenhosos são células mortas e têm esse reforço de lignina. Porque, quando a pressão negativa for muito forte, não colabar este vaso. É isso aí, então, turma. Para a próxima aula, nós vamos ver o outro tipo de transporte que é da ceiva elaborada pelo floema. Até lá, gente.